Entrou em vigor hoje a lei conhecida como o marco civil da internet. A legislação que estabelece os direitos e deveres de usuários e provedores foi publicada no dia 24 de abril e tinha um prazo de 60 dias para começar a valer. Para os usuários, o texto garante que a navegação, independentemente do tipo, terá a mesma qualidade e velocidade. Informações pessoais e registros de acesso só poderão ser vendidos com autorização prévia. A lei também determina que a conexão à internet seja suspensa apenas em casos de débito ou de manutenção e obriga os provedores a guardar os registros de conexão dos usuários por um ano, sob sigilo e em ambiente seguro. Alguns pontos da legislação ainda precisam ser regulamentados.